Microfones, olhas, again, my people, listen this, Microfones, olhas, again, Fácil vida, audição, fácil minha vida, free, amigo, inimigo, cabo, tenta criá-la, Com sacero na música, em canta, bailando, conquista, tio, minha mensagem é respeitado, tendo conta e tendo vantagem, objetivo, yes, orienta a sociedade, e sim a música julgou o nome de minha grupo e Microfone Soldiers, um tropa completo, sempre Microfone, arma, da revolução na raiva, não sou for life. Minha música tem peso, e dá para ti o esquema, construí um futuro nice, minha luta cana para apanhar o país que guine-bissau, Microfones, olhas, passageiros, bordadores e mensagem, portavôs de povo, Microfone, batam, papia, anus, micro, que o não arma, Microfone, soldiers, passageiros, portadores de mensagem, portavôs de povo, Microfone, batam, papia, anus, micro, que o não arma, Microfone, divino, terra, Um me se mata aqueles que o cana morri, um me se cerca aqueles que o cana curri, Inimigo, vizinho, com uma pampara, carreira, com põe na mola, faca de jamba, para dogola, Um me se mata aqueles que o cana morri, um me se cerca aqueles que o cana curri, Inimigo, vizinho, com uma pampara, carreira, com põe na mola, faca de jamba, para dogola, no me diga, Microfone, soldiers, passageiros, portadores de mensagem, portavôs de povo, Microfone, batam, papia, anus, micro, que o não arma, Microfone, soldiers, passageiros, portadores de mensagem, portavôs de povo, Microfone, batam, papia, anus, micro, que o não arma, Não adivinem ovela, Listen this, microphone, soldiers, again, My people, listen this, microphone, soldiers, again, Esse batu do fãs, batu do wop, Passageiros, portadores de mensagem, portavôs de povo, Again, esse batu do fãs, batu do wop, Passageiros, portadores de mensagem, portavôs de povo, Microfone, soldiers, passageiros, portadores de mensagem, portavôs de povo, Microfone, batam, papia, anus, micro, que o não arma, Microfone, soldiers, passageiros, portadores de mensagem, portavôs de povo, Microfone, batam, papia, anus, micro, que o não arma, Microfone, soldiers, passageiros, portadores de mensagem, portavôs de povo,